Eu sou a Girlene, sou gerente de RH. Hoje eu trabalho na gestão de pessoas, onde eu lidero pessoas, desenvolvo pessoas nessa área de humanas. Eu escolhi fazer o curso Gestão Estratégica de Pessoas pelo Einstein. Me chamou muito a atenção, porque como eu atuo nessa área há mais de 15 anos, viria a acrescentar nas minhas dificuldades no meu trabalho. Eu me sentia em uma sala de aula, parecia que eu estava presente, porque era uma troca de experiência tão grande que não parecia que eu estava online. Existe o fórum, a nossa troca de experiência é algo bem constante. Nosso corpo docente para mim foi fundamental. A tutora Priscila era de presença constante. Qualquer dúvida que surgisse, ela estaria lá nos dando apoio, orientando e acrescentando cada vez mais no meu desempenho nessa área. Gestão de Pessoas é muito amplo, então ele veio agregar muito. É questão de você olhar para você e do que você precisa. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai ganhar muito tempo e tempo valiosíssimo. O curso EAD, eu diria que é o diferencial de agora para frente na vida das pessoas. Eu recomendo, eu indico, eu acho assim que é uma coisa fundamental. O Einstein veio acrescentar a minha visão em relação ao ensino à distância. Eu diria que se fosse por causa de eu repetir o curso, eu repetiria.